Música Em alegria Sinto em mim A sua luz Jubiloso Eu prefiro Para a glória Eterna Sei que Cristo Está comigo Protegendo-me Do mal Que prazer É viver Com o meu Bom Jesus Na tristeza Em alegria Sinto em mim A sua luz Música Jesus Cristo Me consola Quando estou Em aflição Seu Espírito Consola Minha mente E coração Que prazer É viver Com o meu Bom Jesus Na tristeza E na alegria Sinto em mim A sua luz Que prazer É viver Com o meu Por Jesus Na tristeza E na alegria Sinto em mim A sua luz Música 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 Música